Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos deixar uma dica e uma receita de um suco detox Para esse suco nós vamos usar 200 ml de água, uma maçã com casca, tirar somente a semente Um limão e uma folha de couve, bater todos esses ingredientes no liquidificador e tomar Agora nós vamos deixar a dica como congelar Podemos preparar o suco da semana toda, deixar congelado De manhã quando for usar, é somente bater no liquidificador Então vamos congelar usando um jeitãozinho Colocar a couve picada, a maçã já lavada, picada E caldo de um limão, que vamos congelar Esse limão pode ser espremido em cima da maçã Que vai evitar que ela fique preta também, na escureza Espremeu todo o limão É tampar o jeitãozinho E levar ao freezer Quando for fazer o suco detox, tira do freezer Acrescenta um copo de água, 200 ml e bate no liquidificador Então esse preparo pode ser feito para a semana toda Aí pessoal, colocou para congelar Pode usar a semana toda E agora vamos preparar o nosso suco detox de hoje A água O limão nós vamos acrescentar aqui o caldo de um limão Aí pessoal Pessoal, está prontinho o nosso suco detox Então é isso aí pessoal Fica mais essa receita E essa dica Para congelar o nosso suco O nosso suco de cada dia Então até a próxima Se Deus quiser O nosso suco de cada dia O nosso suco de cada dia O nosso suco de cada dia